Floricultura Bora lá, estamos ao vivo em definitiva Bora ver se os parças chegam aí Morrendo sua granada aí, Alexandre, aí não Morreu para sua granada desse jeito? Não vai levar o Flora para o farol não Morreu para sua granada Estou fazendo um controle novo É uma rica louca Até acostumar O controle é mó duro Que ideia, né? Tem que amarrir que não tem fim para sua... Pegou o BF, hein, viado, para não jogar, pô É um jogo que a galera está mais jogando É, mano É, mano Viva Trash Viva Trash Viva Trash está aí, né, velho Viva Trash E aí E aí E aí E o Darth Sousa? Nem morre de voltar a jogar, velho? Aham, mas dá uma preguiça, mano, agora que eu meto lá, morrer, mano, eu não falei pra ele novo. Que é foda, né? Agora um pacotinho de batalha, textura. E o esquema lá, será que vai rolar pra você pegar as armas? Aquela arma estranha. Ah, pra quem comprou, acho que pega assim. Tomamos o objetivo Delta. Música Jogou um vídeo de um cara jogando com a arma aqui. Eu tenho que achar que arma que é. E eu comprei esse jogo aí, viado, pra nós jogar, na hora que saia a promoção aí, ó. Deu mole lá naquela que colou, velho. Não, 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 não. Mas achar com a arma, mas não, o Darth Sousa também, ó. Eu vou dar uma consulta para a arma aqui, meu irmão. Eu vou dar uma consulta. Ele vai dar uma consulta pra mim. Eu vou dar uma consulta pra vocês. Eu vou dar uma consulta para vocês. Eu vou dar uma consulta para vocês. Pô, tem jeito de subir no trânsito, irmão. O que é isso, Alexandre? Tomamos o Objetivo Charlie. Ele tá bem maluco lá, Charlie. O que é isso? O que é isso? Tomei. O que é isso? O cara tem uma 12 aqui no SBF. Acho que é igual a um Sniper. Um negócio que mata a 100 metros de distância. O que é isso? 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 de jogando aqui boldrina a careca mais famosa de copacabana cadê a Ivonete, a Ivonete vazou? o que é a garota aqui? o que é a garota aqui? o que é que é a garota aqui? o que é a garota aqui? Tomamos o objetivo alto. Bora, Joe. Tomamos o objetivo eco. Tomamos o objetivo bravo. Tomamos o objetivo. Caralho, olha o tanque aqui. Tomamos. Tomamos, soldados. Tomamos o objetivo. Tomamos o objetivo. Tomamos o objetivo. Os caras falaram que ia dar para fazer a 1080p no Twitch direto. 1080p em 160 frames. Rápido. Tengo uma descrição. Mas sua voz está realmente baixa aqui. Quer har Kevin, come here. o que senta médica é que eu não aparelho não tá não me mandou a mensagem e atenção é o soldado inimigo e venda um carro e agora melhorou agora eu tô ouvindo mais eu não tenho nem é ontem eu tava baixinho também tá é com uma casseta médica o cara não pega o tanque de novo E aí E aí E aí e perdemos o objetivo chat E aí 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 Os caras não espotam vagabundo! Tomei! Tomei! Qual é nada? E aí? Bom? E Alex, você falou alguma coisa aí no fim? Você está calado? Por que? Estou concentrado ali no farol dele O farol hoje? Nessa manhã? Ah não! E aí, tio! Segundo na fila O pau está quebrando aqui Tomei! 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 O cara... Pô Alex, como é teu microfone aí? Tá muito baixo Não, povo, tu tá muito baixo, tá muito ruim de ouvir Sério... Grrrr Quer ouvir sua voz, Alexandre? Deixa o rio, velho Tá foda O que a gente quer dar dica pro cara e falar em todo ignorante é isso, né? Eu mintei no último já, fio Caralho, vai pra trás do lado aquele microfone Só só falar isso, né? Puta mesmo Dez anos de cu, só só falar isso Dez anos é isso Quer ver? Eu ponho lá no link do YouTube do Alex pra tu ver como o teu voz tá muito baixo Pera aí Tira esse ovo da volta aí pra falar Pode dar uma palavrão na opinião, a gente vai procurar um palavrão lindo Oxi, ovo não é palavrão Co... E agora... Tem uma coisa Alex, som, um, dois, testando o som, som, ei, ah, som, testando o som E agora, Alex? Eita porra Esquece Rompter Ah, ele tá mó alto aqui, que legal Minha tá alto Tá ouvindo? Tá aparecendo, Namba, qual a voz tá mais alta? A minha ou do Alex? Tá ouvindo aí? Agora me deu dó Sim, agora Agora sim, Zao O Ivo tá vestido de mina Começou Chama a Biscate aí pra PT Ela só ligou o videogame Assaltadores localizados Hum Hum Médico nemico Lá Vesca E o comando, o comando tá assistindo, será? O comando sumiu, cara Mandar um salve pro comando Pau na beira Tô lembrando que tem jogando mais videogame aí, eu vejo Tomamos o objetivo Tomamos o objetivo bravo Tic Tic tac Flora Flora Biscate É Hum Já nunca deu visto não Tic tac Flora Tic tac com interferências milita nossa é o fã do alexandrino e não é não depois que se aumentou no celular não será peraí qual é macho e aí fora tá preparado para amanhã e aí 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 o 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 estamos quase lá mas o inimigo está com a vantagem porra vai vai para lá o 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 aceitar o 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